Coletiva de Roger Machado, vamos lá, vamos ver o que que Roger falou sobre essa vitória do Fluminense, enfim, espero que ele seja tão sincero quanto ele foi semana passada, mas obviamente que ele não vai chegar aqui falando, não, a partida de hoje foi uma merda, realmente acho que não tem mais que escalar ele, acho que jamais farei isso inclusive, né, acho que obviamente que ele não vai falar isso, mas vamos embora, vamos ver o que que Roger tá falando na coletiva dele. Ah, vai começar agora, né? O técnico Roger Machado, após o bambu zero, Fluminense 1, na quarta rodada do Campeonato Carioca, quem inicia a coletiva é o Vitor Alessio na Rádio Novo, boa noite, Vitor, pode fazer o seu treino. Boa noite, Gabriel, boa noite a todos, boa noite, Jorge, Jorge, antes de terminar, em relação à... Aviso aí se tá dando pra ouvir, hein? Uma coisa que eu queria te perguntar hoje é se você já está armando o time neste campeonato, neste início de trabalho, com apenas dois jogos que você esteve, comandando aqui pra dentro do gramado, já de acordo com aquilo que você pretende e espera praticar como você tiver todos os jogadores à disposição, ou nesse primeiro momento você tá se adaptando às características dos jogadores que você tem em um momento? Só pra gente, pra eu ter uma ideia melhor, que a gente pode... Não, Vitor, com relação à estrutura, à estrutura tática, eu tô adaptando, eu já estou adaptando a... A característica dos jogadores que eu tenho à disposição, né? O que eu tive à disposição nesses dois jogos. Agora, com relação à forma, ao modelo de jogo, hoje eu já consegui ver algumas demandas importantes de dinâmica de aproximação, de deslocamento, ataques à profundidade, né? Um time bem distribuído dentro de campo, sobretudo no primeiro e boa parte do segundo tempo, né? Mas com relação à estrutura tática, adapto a... Adapto a... A característica dos jogadores que eu tenho à minha disposição, mas é um sistema que eu gosto de jogar também. Já joguei de todas as formas e quero ter alternativas, justamente, pra tentar sobrepor as dificuldades que foram apresentadas na partida, de acordo com a característica e qualidade do adversário. Ou seja, essa tática não necessariamente vai ser usada, mas ele já tem uma outra alternativa. Ele tá usando porque são os jogadores que ele tem à mão agora. Quando ele tiver o elenco todo, não necessariamente ele vai usar essa tática. Gostei da resposta. Gostei da resposta nesse sentido. Boa noite, Jorge. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. adaptação aos jogadores que nesse momento eu tenho à disposição. Todos eles jogaram nessas funções, hoje foi um tripé de meio com o Paulo flutuando à frente e tendo jogadores rápidos pelas beiradas para que ele pudesse municiar. E a circunstância do jogo e os espaços do adversário foi que permitiram que o Yuri pudesse fazer mais diagonais do que, por exemplo, o Michel do seu lado. Foi justamente um espaço que o Yuri percebeu e a gente e a gente conseguiu explorar justamente por uma circunstância do jogo. Essa aí é a leitura dos atletas dentro de campo, porque você tendo um Biel, que é um jogador insinuante, pelo lado do campo faz com que o lateral descole da linha e por isso surge espaço para que o médio interior possa fazer a diagonais de dentro para fora e o Yuri conseguiu encontrar esse espaço com inteligência e ocupou bem. Conseguiu encontrar, meu Deus. Elogiou o Yuri. A linha defensiva sem referência foi muito importante. O que nós ressaltamos no intervalo é que por vezes nós acessávamos a linha de fundo e o Paulo não havia participado da jogada, ele teria que ter mais presença dentro da área, justamente como ele conseguiu concluir para o seu gol. Acho que foi uma partida 70, 80% dela muito bem feita. Quando das trocas a gente demorou um pouquinho para entrar no jogo, não acionamos muito jogadores que estavam mais descansados da partida, como o Matheus Martins que entrou com força, como o Kaique que entrou com força, como o nosso centroavante que entrou com força também para que a gente conseguisse com o Samuel segurar essa bola na frente. Ainda tentamos, ainda perto do final do jogo, tentar sair jogando muitas vezes já com o time desgastado. Deveríamos entender o jogo ali e acionar como começamos a acionar o pivô do Samuel para a pegada de primeira e segunda bola. Isso foi alternativas encontradas para esse momento. Eu não tenho preferência de sistema nenhum. Eu vou procurar fazer e complementar o que vinha sendo muito bem feito mas criar alternativas para que a gente tenha modelos e estruturas diferentes como eu disse para tentar sobrepor as dificuldades que foram apresentadas. Só bateu um medo em relação a Yuri porque ele elogiou e disse que era um tripé e Yuri jogava para um lado e Michel pelo outro. E Yuri foi mais avançado porque teve mais espaço por causa de Gabriel Teixeira e disse que Yuri teve inteligência para ocupar. Ainda bem que ele não elogiou a técnica, né? Para continuar, eu quero saber qual a sua opção nessa paralisação dos trabalhos que você acha que deveria parar para a pandemia com o Rio de Janeiro. Então, eu... Perguntou sobre a pandemia, sobre parar ou não. Como pode ficar a parte das necessidades importantes que sejam tomadas em função da pandemia. O Brasil todo, a gente sabe como é que está, as UTIs cheias, quase com 100% de lotação. O ano passado, quando a pandemia começou, eu me posicionei afirmando que quando tudo parasse, o futebol teria que parar também. Não fazia sentido no momento que nós vivíamos. Nós estamos chegando num momento novamente de continuidade e de agravamento da pandemia. O futebol deve obedecer e atender as regras e tudo que for necessário conjuntamente com a sociedade para que a gente consiga superar esse momento de muita dificuldade. Se necessário for parar, nós teremos que parar sim para o bem do Brasil, para que a gente consiga evitar mais mortes, evitar mais perdas de vidas à medida que os números são muito altos. Esclarecimento importante. Não teve um radicalismo até porque para ficar dissonante a postura do clube em si, também não teve uma fala para o outro lado. a respeito dos reforços que irão chegar para a disputa, principalmente da Taça Libertadores da América. A respeito dos reforços. Nessa temporada de 2021. Obrigado. A diretoria não só passa, a gente discute diariamente. Ainda hoje a gente teve uma reunião de trabalho justamente para debater esses temas. Nós estamos no mercado assim como os outros clubes do futebol brasileiro estão, sabendo que há um aquecimento do mercado nesse momento e tendo cuidado também para que a gente ao movimentar o mercado até mesmo despertar a atenção de outros concorrentes a possíveis reforços que a gente busque no mercado. A gente está constantemente falando a respeito, mas não tenho dúvida que a torcida vai ficar feliz com a possibilidade de trazer reforços para o clube e a gente está empenhado em sempre qualificar o clube para as disputas da temporada que a gente tem. Detalhe que ele disse que se reuniu com a diretoria hoje inclusive para isso, para falar sobre reforço e que está tentando se movimentar no mercado sem alertar aos outros sobre quem eles querem. Eu sempre falo nesse sentido, mas eu alerto o plano de perto que eu percebi que você já está comodado algumas coisas, por exemplo, uma demora mais na saída de bola lá atrás, um empurro de bola para o bolheiro, talvez uma demora para finalizar, para finalizar uma história. Qual a decisão dos principais pontos que mais incomodam ainda hoje para você que mais tem que ser prioridade? A primeira coisa que eu pedi desculpa para os atletas no intervalo é que com o estádio vazio se ouve tudo e eu vou usar minha voz de liderança e comando ali na beira do campo quando as coisas não acontecem. À medida que a tendência, à medida que os treinamentos vão acontecendo, os conceitos vão assimilados, há necessidade de cada vez menos intervenção na beira do campo. Então, e fica claro ali, eu sei que vocês acabam se absorvendo isso para depois dentro dos questionamentos. Especificamente desses dois eventos, é que por vezes a gente tem atrasado a bola para o nosso goleiro e os times estão usando como gatilho justamente essa bola atrasada para os zagueiros e para o goleiro para nos pressionar e nós temos que ser inteligentes. A gente deve usar o goleiro quando ele for extremamente importante e que não seja pressionado, que ele possa dar continuidade da jogada. Agora, se a bola for atrasada para o goleiro para que ele lance a bola nas costas da defesa, então eu prefiro que o zagueiro faça isso, porque ele está mais perto do campo adversário e ele tem uma precisão maior com a bola e uma destreza maior do que qualquer goleiro do futebol brasileiro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa, depois de criar as oportunidades, finalizar a jogada, acabar a jogada, que ela acabe mesmo que ela acabe num tiro de meta do adversário, é muito difícil você conseguir criar uma jogada e você depara na frente do gol e muitas vezes você deseja um passe ainda mais milimétrico para colocar o colega na frente do gol. Finaliza, deixa o goleiro dar rebote e a gente tem a possibilidade no rebote conseguir fazer o gol. Foram muitas jogadas assim que a gente conseguiu envolver o adversário e não terminamos a jogada como eu gostaria e por isso dessas manifestações. mas como eu disse para os atletas não encarem como nada pessoal porque a voz de comando do treinador na beira do campo quando as coisas não acontecem muito bem é necessária a intervenção da lei do banco. Como não tem torcida fica muito mais evidente. Só destacar aqui um ponto tá? Ah tá tá falando Parabéns às meninas parabéns às meninas do clube conquista importante comemorem comemorem que conquistar é sempre importante isso aí marca a carreira da gente Obrigado uma muleta de eu estou com a bola eu sou o zagueiro eu tenho aqui eu toco pra trás e o goleiro dá o chutão se é pra isso dar o chutão o zagueiro é chutão que ele diz lançamento se é pra enfiar a bola nas costas do adversário e o outro é da falta de decisão da jogada que o Fluminense tem não à toa o Fluminense era um dos times que menos criava jogadas com o Odey Helman e depois com o Marcão e ainda continua assim isso também é característica do jogador a gente viu isso exemplo claro naquele lance de Caio Paulista que ele corta ele até tem como chutar mas não chuta e aí perde a bola recupera e Michel Araújo até tem como chutar chuta e o goleiro faz a defesa Michel Araújo acho que mais se aproveitou disso e deve ganhar moral com o Roger não duvidaria de Michel Araújo ganhar moral com o Roger por causa disso tá aí os esclarecimentos é bom ouvir coletiva de Roger assim por mais que a gente vá discordar obviamente eu discordo quando ele fala que Yuri foi inteligente pra ocupar os espaços não acho que é o Bangu e os espaços eram muito grandes e ele aproveitou para matar jogadas teve uma jogada boa só dele então assim eu discordo dessa parte mas é bom a gente entender que tipo assim eu concordo com o que ele fala de que Yuri aproveitou os espaços enfim né pelo menos a gente tem um treinador que que fala de tática que fala de de coisas que são do interesse do torcedor também sem ser querer dar aula também né que fala de tática que fala de tática